O ditado já diz que as pessoas só mudam quando são pegas pelo bolso, né? Em Aracatuba vai ser assim. A prefeitura começou a multar hoje quem tem terreno abandonado. O valor da punição subiu de meio para 10% do valor do imóvel. Fiscais da prefeitura de Aracatuba percorreram bairros da cidade à procura de terrenos nessas condições, com mato e com sujeira. Dessa vez, os donos de terrenos irregulares não foram notificados e sim multados. No primeiro momento as pessoas não entendem muito, mas logo após eles começam a compreender que é preciso deixar o terreno, seu imóvel limpo, sem acúmulo de lixo, mato, entulhos e outras coisas ruins para a população. A partir de hoje, na prática fica assim. Se o terreno está avaliado em 50 mil reais, o proprietário vai ter de desembolsar 5 mil reais. E se após a primeira multa o local continuar abandonado, esse valor dobra. Mas a lei não exige apenas que o terreno fique limpo. É preciso que o local fique totalmente adequado. Nesse aqui, por exemplo, não existe calçada e nem muro. E essas são mais determinações da prefeitura, né, Ramon? É preciso também adequar essa situação. Isso. O proprietário, além de ser autuado por falta de limpeza, ele também é intimado para a construção da calçada e do muro. Um prazo de 60 dias legais, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Quem é vizinho do problema convive com situações nada agradáveis. A esperança é de que a multa mais cara mude o visual nesses terrenos abandonados. As pessoas vão se pensar no quê? Além de eu gastar com o remédio, melhor gastar para cuidar do meu quintal. Você entendeu? Do que, além do mais, ter o prejuízo de pagar uma multa. Segundo a prefeitura, os trabalhos de fiscalização e multa nesta etapa devem durar 60 dias. Em paralelo a isso, a Secretaria de Obras vai começar a limpar os terrenos públicos.